Música Propriedade rural de 47 hectares Localizada a 18 quilômetros de Primavera do Leste, sentido Rondonópolis, Mato Grosso Música Com plantio de coco, área de pastagem, curral, galpão para criação de ovelhas e galpão coberto para maquinários com 200 metros quadrados Parque infantil, campo de areia para futebol ou vôlei, campo de malha e piscina de 12 metros e meio por 5 metros Sobrado de 600 metros quadrados com 5 suítes, sendo que uma delas possui sala de estar e banheira de hidromassagem Duas áreas cobertas com capacidade para 100 pessoas, cozinha com forno a lenha e churrasqueira Dentro da propriedade passa um córrego que abastece 20 represas destinadas à piscicultura Ligue para NSA, empreendimentos imobiliários 67-4009-2555 Seu melhor negócio em imóvel rural Música Música Música